E durante o aquecimento você tenta mentalizar coisas positivas, situações positivas na luta. Lembrar também que muitas vezes essa imagem que a gente cria da derrota, do nosso oponente ser melhor ou se sair melhor, e tudo isso são fatores externos e que deixam a gente muitas vezes inseguros. Então eu tento canalizar sempre a energia, tento pensar positivo e ganhar confiança em tudo que eu fiz durante o processo. E aí eu penso, bom, eu treinei muito, eu sei o quanto eu treinei, eu sei o quanto eu me esforcei, sei o quanto eu desenvolvi e melhorei durante esse tempo de treino para esse torneio. E não sei o que meu adversário fez, não sei o que meu oponente fez, não conheço a carga dele de treinamento, quantas sessões diárias ele faz de treinamento, não conheço a estrutura dele física e psicológica. Então por que eu vou criar uma imagem negativa de certa forma minha, diminutiva, já que eu acabo acreditando muitas vezes, confiando mais no meu oponente que em mim mesmo. Então isso aí tem muito a ver com a parte da psicologia esportiva. E por que não criar uma imagem positiva nossa, forte, principalmente por saber o que a gente fez, o quanto a gente se esforçou. Então rola ali uma inversão em que a gente acaba muitas vezes dando mais credibilidade a quem vai lutar com a gente, mesmo sem conhecer. Isso é uma armadilha da nossa mente, que se a gente deixar, se a gente não estiver preparado a não entender, a gente cai nessa armadilha. E essa armadilha muitas vezes faz com que a gente saia derrotado. Porque aquela frase clichê, mas que é verdade, sobre você vencer seus próprios medos, vencer a você mesmo, ela já está ali, instalada. É um mindset que a gente não aprendeu a trabalhar. Então se a gente não mudar esse mindset, a gente sempre vai entrar derrotado. Porque você já entra dando credibilidade para os seus oponentes e desacreditando em você mesmo. Então ontem, falando com as crianças na escola que eu trabalho, sobre o torneio que a gente vai, eu enfatizei isso. Enfatizei a importância de se fazer melhor, de se tornar melhor. Se no ano passado você tinha um nível X, esse ano você está com nível Y. Beleza, já melhorou bastante. Ano que vem você está com nível Z. O último nível ali, o nível mais alto. Ou seja, então você progrediu, você evoluiu. E por mais que seus oponentes, seus companheiros possam servir de referência de melhoria, a melhor referência de desenvolvimento, de evolução, é você mesmo. A gente não pode deixar que os fatores externos atrapalhem os fatores internos. Os fatores externos, eles sempre vão existir e eles vão causar reações químicas nos fatores internos. Mas são os fatores internos que vão fazer com que você se torne um campeão. Então, a gente trabalha muito para que a nossa mentalidade, o nosso mindset fique mais forte, mais positivo. E que a gente possa colher daí os frutos também. E não só da medalha de ouro, mas da residência, que é o prêmio de quem se dedica, se esforça durante o processo. Se inscrevam, por favor, no nosso canal, comentem os vídeos, curtam, dê like, compartilhem também e ativem o sino para se manter atualizado. Compartilhar é muito importante. Se você compartilha, esse vídeo começa a se expandir e a gente consegue com que essas informações cheguem um pouco mais longe. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela força. Tamo junto firme e forte. Ouça!